Oi pessoal, sejam bem-vindos ao KeyOps, eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje a gente vai continuar a melhorar nosso código e agora a gente vai fazer ele reusável. A gente vai começar a criar clientes, que são os clientes, para que façam realmente o trabalho da comunicação e eu tirar todo esse esforço do meu teste em si. Meu teste não tem que saber o que é que ele tá fazendo na comunicação, se é um post, se é um get, o que é que tá rolando por ali. Meu teste tem que fazer a preparação e chamar quem vai fazer a ação. E aí no nosso caso, quem vai fazer a ação são os clientes, que é uma ideia parecida com a ideia da separação que o page object tem, tá bom? Então, se você não se inscreveu, se inscreve, marca o sininho para você receber as notificações, tá bom? Eu vou postar os vídeos de tudo que a gente vem fazendo hoje, para que você possa acompanhar e construir tudo isso aos poucos, que é muito importante que você entenda todo esse processo, tá bom? Tá, então vamos começar, né? Eu tenho aqui, primeiramente, o que eu queria mostrar, é o que a gente já falou no início dessa série de vídeos, que é justamente, a gente já fez o feature, né? Aqui, a gente já fez a configuração, que foi no vídeo anterior, que foi o executável do Qcumber, o Step Definitions, a configuração do Ressessure, a gente também fez o domínio, já começou um pouco do domínio, né? Com o usuário e agora a gente vai criar essa API aqui, tá? Que é o que eu tô chamando de clientes, tá bom? Então, a gente vai começar a chamar essas APIs justamente para que a gente, elas façam o trabalho, tá bom? Então, deixa eu tirar isso aqui daqui, que eu não preciso mais disso. A gente já tá aqui com a PetStore funcionando, né? Então, vamos começar aqui com a nossa brincadeira de criar nossos clientes, tá? Uma coisa que eu quero fazer é remover isso aqui que a gente tá usando, porque eu tô montando as branches e aí vocês têm acesso, mas como não é desse formato que a gente vai usar, vai ser desse formato aqui, esse código aqui só tá poluindo, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é eu vou me garantir que eu deletei o código antes de deletar isso aqui. Então, ó, esse aqui foi que eu fiz, eu segurei comando ou control e agora eu consigo clicar, ou eu posso fazer comando ou control B e ele vai pra onde tá aquilo tá implementado. Eu vou deletar tudo isso, eu vou voltar aqui, eu vou fazer a mesma coisa nesse, eu vou deletar tudo isso, eu vou fazer a mesma coisa nesse, eu vou deletar tudo isso, não vai ficar nada. E eu vou deletar esse aqui que eu acho que já tá deletado, né? É porque a gente já tinha usado ele, tá? Então, ótimo, a gente usava ele em outro cenário. Então, agora, ó, ele não foi, nada disso tá sendo usado, eu posso aqui com segurança deletar tudo isso aqui, porque ele não tá sendo usado. Ótimo. E aqui ficou sem isso tá sendo usado, né? Por que que a gente usou esse e esse aqui? Esse aqui era do formato usando tabela e esse aqui é do formato que a gente tá usando aqui, que é usando o specification by example. Então, quando eu nomeio uma variável, idealmente ela deve ser uma variável explicativa, o nome, né? Então, expected user tá dizendo que é o que você espera. Enquanto que esse aqui tá meio que dub. Então, como é que a gente não tá usando, eu vou renomear esse usuário aqui pra que ele seja o usuário esperado, porque é o que a gente tá esperando do usuário, certo? É o usuário que eu espero, que é o usuário que a gente tá construindo aqui e usando ele em vários locais, né? Então, o usuário que você espera é o expected user e o usuário real é o actual user, que é o usuário real. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar no botão direito, botão de refactor e rename, ou então shift F6 aqui. Quando eu faço rename, ele já vai renomear tudo que usa aquela variável. Então, eu vou chamar de expected user. Ótimo. Então, ele já renomeou tudo. Eu vou vir aqui, eu vou rodar meu cenário. Demorando um pouquinho, porque ele tá... Imagina que ele esteja compilando todas as mudanças que eu fiz. Isso. Ótimo. Perfeito, tá? Então, eu tenho aqui nosso teste, a gente já limpou, já fez muita coisa. Então, vamos agora começar a criar nossos clients, tá? Que eu vou chamar de API aqui, tá? Porque eu tô chamando a API. Isso aí eu poderia chamar de client também, tá? Mas eu escolhi chamar de API. Então, a gente vai colocar ela na parte do domínio, não é isso? A gente tem aqui nossa apresentação. Ele vai entrar aqui na parte do domínio. Então, eu tenho aqui API, domínio, suporte. Desculpa, domínio não. Suporte API, tá? Então, suporte API. Só que o domínio tá aqui já, né? Porque, enfim, ele reconheceu só um pacote, ele colocou tudo junto. Então, se eu criar aqui o pacote, ele vai criar dentro do domínio. E não é isso que eu quero. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui na estrutura anterior e eu vou chamar de pacote. E agora eu tenho que dizer que é dentro de suporte. Porém, eu vou chamar de API. Beleza? E aí, quando eu criar esse pacote, ele já joga e já distribui na hierarquia direitinho. Ótimo. E aqui eu vou chamar o nosso de User API. Que é uma Java class que é chamada de User API. Beleza? Então, esse é o padrão de Java. Camel Case, né? Que é um camelo, né? Um camelo tem aquelas costas grandes, né? Então, é esse processo aqui, tá? Então, as palavras, as primeiras palavras, as primeiras leitas de cada palavra em caixa alta. Ótimo. Então, eu tenho a classe API. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui para o que a gente fazia aqui no Step Definition. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um given. Eu tenho esse body. Eu faço um post. E eu crio o usuário. E eu uso o endpoint de criar o usuário. Então, o que é que você geralmente faz quando está fazendo refatoração? Você não deleta. Você começa a criar e aí, quando o código não é usado mais, você deleta o código que não é mais usado. Então, o que é que eu vou fazer? A informação do endpoint é agora pertence ao user API. Então, eu vou jogar esses dois endpoints para cá, para dentro da user API. Certo? Continua sendo o static final, porque eu não quero que eles mudem. Eu tenho aqui agora essa expectativa. Eu estou criando o meu builder. Isso aqui faz parte do meu teste, porque é meu teste quem tem que saber o que é que tem que criar. E aqui é a ação. Eu estou fazendo simplesmente, mandando esse usuário fazer o post aqui e checando se é 200. Só para eu garantir que passou por esse passo. Então, eu vou copiar isso aqui e eu vou criar um método chamado, tem que ser público, é um método void, porque ele não retorna nada. E eu vou chamar ele de createUser. Certo? Como a gente está criando aqui, a gente está criando o nosso teste, um usuário, ele tem que receber um usuário. Então, ele vai receber um usuário, que é um user, user. Ótimo. Ele não importou. Eu marco aqui, alt, enter e agora ele importa já aqui o usuário. Se tivesse mais de alguma coisa definida do usuário, ele ia lhe dar uma opção para você escolher. Ótimo. Então, agora eu vou colar aqui o nosso código e eu vou organizar aqui um pouquinho. E esse, em vez de ser expectedUser, passa a ser user. Beleza? Ótimo. Então, agora eu tenho o nosso código aqui. Beleza? Então, eu vou criar um usuário. Eu vou receber um usuário, eu vou fazer o post para ele exatamente igual, só que agora eu tenho um método que faz isso. E eu não teria que redefinir isso toda vez que eu precisar criar um usuário. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou chamar meu user API. Eu vou fazer user API. É um user API. E eu vou fazer um new user API. Beleza? E agora eu posso usar user API. CreateUser, recebendo quem? Recebendo o usuário esperado. Que é esse aqui, o expectedUser que eu estou criando. Beleza. Então, Ótimo, esse código já está sendo usado. Esse aqui ainda não. Eu posso rerodar meu teste, tá? Eu vou comentar isso aqui, só para a gente remover. E o teste tem que continuar passando. Ctrl R, roda o último teste que foi executado. Você não deve estar vendo direito por causa da minha imagem. Mas, todos os testes aqui do lado esquerdo passaram. Tá vendo? Você vê aqui que tudo passou. Então, eu posso remover esse código aqui, já sabendo que tudo está funcionando. Eu posso até dar uma brincadeira aqui, como a gente sempre faz. Em vez de ser um HTTP 200, eu posso mudar para, sei lá, qualquer outra coisa aqui, tá? Só para ele dar um erro e eu saber que está tudo funcionando, que ele realmente não conseguiu criar, porque, enfim, esperava um erro e deu outro, né? Está aqui, esperava um erro e veio outro. Então, eu vou voltar, rerodar, porque eu preciso que meu teste, meu último teste tenha funcionado, né? Assim, para eu garantir. E agora, a gente vai fazer a outra parte, né? Eu tenho que fazer agora a parte de pegar o usuário, que é justamente essa parte aqui, quando eu checo o usuário, né? No meu teste aqui, se eu voltar, a gente tem agora que checar que é esse usuário que foi salvo, se ele realmente foi salvo. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa aqui, e agora é pegar o usuário. Agora eu vou mostrar uma coisa um pouco diferente, que é usando o próprio IntelliJ para fazer a refatoração. Tá? Então, eu vou clicar no botão, eu vou marcar tudo que eu quero, eu vou clicar no botão, eu vou fazer refatoração, refactor, e eu vou fazer extrair método. Eu quero que ele extraia um método com isso aqui. E eu vou dar um nome para esse método, que eu vou dar um nome de getUserName. Aí ele, que é um método que vai me retornar já pronto o nome de um usuário. Eu vou refatorar. Ele, eu vou deixar ele aqui dessa forma mesmo. Ele vai ser público, certo? E, enfim, ótimo. Agora, ó, o getUserName, ele automaticamente já criou um método para mim. E o getUserName, ele já colocou aqui a referência para o getUserName. Eu vou mover isso aqui. Eu poderia agora dar um refactor. Eu poderia fazer um move. Acho que eu tenho um move aqui. MoveInstanceMethod. Ele não deixou. Enfim, não tem problema. Eu vou cortar aqui. E eu vou jogar para dentro do meu UserAPI. E eu copio e colo. Já é um método pronto. Está vendo? Eu vou ignorar os erros por enquanto. Beleza? E aí, ele tem um problema aqui. Ele recebe um User. User. E eu vou trocar esses dois Users por isso aqui. Então, eu vou marcar esse User. Apertar a tecla Ctrl G. E ele já vai marcar o mesmo User. Isso é diferente do botão de refatoração. Porque o botão de refatoração vai fazer isso em todos os arquivos. Se for em múltiplos arquivos, a refatoração vai fazer isso em vários arquivos. Enquanto que esse é somente aqui. É no arquivo. E é exatamente o que eu selecionei. Quantas vezes eu selecionei o mesmo arquivo. Então, eu troquei aqui. Ele editou os dois. Ótimo. Beleza? Agora, eu tenho uma outra questão que eu tenho que fazer. Que é o seguinte. Eu quero que ele retorne um usuário. Certo? Por quê? Qual vai ser a questão agora? Eu quero que aqui ele receba o usuário. E eu consiga fazer essa assertiva que está aqui. Eu faço assertiva no meu teste. O meu teste é que tem que fazer assertiva. E não essa classe que está fazendo as ações. Tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. E eu tenho que mudar um pouco esse método. Eu vou ter que mudar um pouco ele. Para que ele me ajude aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que agora. Em vez de checar isso. Já checar isso. Eu quero que ele retorne. Então, eu vou deletar isso. E eu vou dizer. Eu quero agora que você faça um then return. E eu digo. O que é que eu quero que ele retorne? Eu quero que ele retorne o pass. E eu digo qual o caminho do json que ele vai retornar. Que é username. Mas, Rafael. Por que que esse pass é username? Então, se a gente olhar aqui no nosso contrato da API. A gente está fazendo o usuário. O user. A gente está fazendo um get user. Aumentar aqui um pouquinho. E aí, quando eu faço um... Acho que é Rafa Lima, meu usuário. Quando eu faço um get. Ele tem aqui. Username. Isso aqui é... É XML. Eu não quero XML. Eu quero JSON. JSON. Está vendo? Ele tem username. Então, esse é o pass que a gente acabou de definir. Que ele vai me retornar isso aqui. Ele vai me retornar isso aqui. Então, ó. User name. Então, é exatamente ele vai me retornar isso. Eu tenho que ajustar um pouquinho aqui. Porque isso é um string. Então, ele tem que retornar um string para mim. Tá bom? E aqui eu tenho que dizer que é return. Porque você tem que retornar aquilo. E era isso que não estava legal. Tem um problema aqui. Que ele não... Ah, isso aqui não está sendo usado ainda. Ele não sabe como usar isso aqui. GetUserName. Então, agora. A gente teria que fazer a mesma coisa aqui. Eu posso fazer esse mesmo. Essa mesma linha aqui. E fazer o User.API. GetUserName. Passando o usuário. Que é esse usuário aqui. ExpectedUser. Que a gente criou a nível da classe. Por isso que quando eu defino aqui. Ele tem acesso. ExpectedUser. É GetUserName. ExpectedUser. Beleza? Só que tem aqui um problema. Eu estou duplicando isso. E eu estou duplicando isso. Eu vou criar uma nova instância da classe. Toda vez que eu for usar ela. Não faz sentido. Eu não estou alterando ela. Não é uma classe que eu estou setando valores. No sentido de... Eu estou criando... Alterando dados dela. E eu preciso que uma seja diferente da outra. É a mesma classe. Então, o que é que eu vou fazer? Quando você... Isso aqui é uma classe. Um StepDefinition. É uma classe Java. Eu posso criar um construtor aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou iniciar o que eu preciso iniciar no meu construtor. Então, eu vou fazer um public. E dizer UserStepDefinition. Que é o mesmo nome da classe. Não recebe nada. E eu uso o meu construtor aqui. Então, aqui eu já posso criar as coisas que... Inicializar o que eu preciso de variável. Então, eu tenho aqui um User. Private. User. Api. E a variável dele é o nome de User. Api. E aqui eu posso fazer um User. Api. E eu crio a User. Api. Ótimo. Eu vou aproveitar e... Inicializar esse User aqui. Tá bom? Não, não vou inicializar esse User porque ele está sendo criado aqui já nesse Builder. Ele já está sendo retornado aqui. Então, ótimo. E aí, aqui eu posso remover isso. E aqui eu posso remover isso. Ótimo. Então, eu vou agora... Só que aí ainda tem uma questão que eu ainda não fiz, né? Eu só estou chamando, mas eu não estou atribuindo. Isso aqui me retorna um String. Então, eu vou chamar isso aqui de StringActualUserName. Beleza? Então, agora meu ActionUserName, porque um é o que eu espero e o outro é o username que eu realmente tenho, né? Que foi retornado. E agora eu tenho que fazer uma assertiva nele. Eu tenho que dizer o que é que eu espero. Antes, a gente estava usando o REST Assure para dizer... O próprio REST Assure para dizer como é que a gente estava fazendo. Deixa eu ver se ele me lembra aqui, ó. Como é que a gente estava fazendo. Eu só cliquei aqui e ele me mostra como é que era o código antes, tá? Então, a gente está fazendo uma assertiva e dizendo... Olha, o body é o mesmo. O username tem que ser username. Que é justamente o que a gente estava recebendo aqui do... 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 Desse Expected User aqui, certo? E agora... O que é que eu tenho que fazer? Agora eu vou usar uma assertiva. Eu não estou usando mais o REST Assure. Eu estou usando agora uma biblioteca à parte. Que é uma biblioteca chamada RAM Crest. Que eu vou fazer assertDat. Eu poderia fazer um assertEquals, assertTrue. Mas isso é do JUnit. E o assertDat faz parte da biblioteca do RAM Crest. Que deixa... Eu acho que deixa um pouco mais explicativo, né? Então, a faça assertiva que algo... E eu vou importar aqui, ó... Out e Enter. Eu vou importar esse método assertDat. É esse... Match... Matcher... Assert... AssertDat. Não é esse de baixo, não, tá? Que esse aqui é do JUnit. Esse aqui você vê que é do RAM Crest. Ótimo. E aí eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que o meu usuário do sistema... O que realmente está no sistema... Deve ser... É igual... Eu vou fazer is no sentido de é, tá? Is é o quê? É o meu expectedUser, certo? Porém, não pode ser o objeto, né? O expectedUser é o objeto em si. Eu estou comparando aqui com o string. Então, eu tenho que pegar o username, que é o getUsername. Se a gente for olhar o nosso usuário... O nosso usuário é um domínio que tem username, firstName, lastName, e-mail. Então, ele já está aqui com o username. Como eu estou usando um builder, ele... Desculpa, como eu estou usando um data, ele já tem o getUsername. Por isso que eu consigo fazer getUsername por causa desse data aqui, tá? Então, eu peguei... Realmente, eu fui lá no sistema, eu fui na API chamando um username, a API foi lá, fez a chamada get, recebeu o usuário, e devolveu somente... Recebeu o JSON e devolveu a string do username. Isso a gente colocou aqui. E agora, a gente comparou aqui. Beleza. Ah, o usuário atual é o mesmo que o usuário que eu espero? Eu não sei. Vamos descobrir agora. Eu vou rerodar meu teste. E é. Eu posso até aqui... Trocar. Eu posso criar um outro usuário. Eu posso chegar aqui em build, como a gente já viu em um outro vídeo. Eu vou postar aqui como a gente construiu esse builder. E eu posso dizer que, beleza, que o... 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 Username é... Pedro. Beleza. E aí, agora, eu vou rerodar. Ele vai criar um usuário Pedro. E agora, vai checar que Pedro existe lá. E ele criou um Pedro. Se eu chegar aqui na nossa API e for lá e fizer a chamada para... Pedro. E executar. A gente vê que Pedro está aqui. Está com o meu... É só o username que é Pedro. O resto é padrão, porque a gente não alterou nossa API. A gente não alterou, desculpa, nosso builder. Eu só mudei isso aqui e o resto é igual ao que estava aqui. Está bom? Então, eu vou tirar isso aqui, porque eu não quero ficar chamando de Pedro. E era isso que eu queria mostrar para vocês. Então, a gente já deu um passo extra para agora a gente ter a estrutura, o design de clientes, que eu estou chamando de user API, que aqui ele vai fazer as ações. Então, agora, você vê que meu teste só tem duas linhas, sabe? Meu setup tem duas linhas. Desculpa, minha ação, que é quando eu faço algo. E a minha assertiva só tem duas linhas. Ficou muito mais limpo. Toda vez que eu precisar criar um usuário, eu só preciso chamar a criar usuário. Fica até muito mais legível. Eu estou criando um usuário. Eu estou criando o domínio da pessoa. Eu estou criando uma pessoa aqui. Agora, eu estou jogando ela no meu sistema. E agora, eu estou pegando esse usuário no banco e garantindo que esse usuário é o que eu esperava. Então, você vê que fica muito mais limpo. E aqui, eu tenho na nossa API, eu tenho aqui exatamente as ações. E aqui, eu vou criando as ações. e eu vou ajustando e melhorando, tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar. Muito obrigado por ter assistido até agora. Se você não se inscreveu, se inscreve. Se você gostou, dá um like, por favor. É muito importante o like para mim, porque eu sei que o YouTube, ele usa o like para distribuir mais os vídeos para as pessoas que estão precisando desse conteúdo. E também me ajuda a evoluir mais o canal e a expandir o canal, tá bom? Então, muito obrigado. E até o próximo vídeo. E aí 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 E aí